Se eu nasci pobre, a culpa não é minha Se eu morrer pobre, assim, a culpa é minha A melhor assunto, tipo chutado É o outro, pronto pra estalar Está no pescoço Está lá, está no pescoço 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 Eu to rap do tipo fute Se é puto deixa de truque Pra ter sucesso aparece sorte Eu serei sempre bem fone Com uma porra de recabana Na minha lista no Havana Pra buduriza que não manda nada Carca, caca, não acaba Que até mais é bateria Carregador está hoje em dia Não quero saber do vosso dia Mas tu lógico é meio vazia Se me deste que eu venho a desvia É melhor controlar a fofoca Eu que entendo com a moça porca Porque até meu menino eu entendo Canto assim porque eu tenho talento Porra é perigo, fica atento Aqui é cima de pulo centro Pode me chamar de maluco Mas eu não nego, posso ter suco Pode dizer que eu canto a soa Você não sabe que é coisa boa Muitos mexeram na panela E descendo pra ter a tampa Por isso que vocês estão no crata Mexe o ombro Pronto pra estalar Teste-lhe E está no pescoço E estala Iteste-lhe Está no pescoço Tela 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 Está no dedo, está no pescoço Com qualquer tipo de mãe que na mão coço Coço mesmo sem como chão Como morote você come chão Ouvi na se eu sabe chão O bife ficou te mandando essa de achão Não sabes cantar, não tens dicção Procura o Dixi, tá na dicção Mas que lá pequeno e pede, não faz Às vezes passa o Cassi Porque o Cassi passa o Cassi paga Trago harmonia no futuro O que eu faço, mas ninguém fará Estou a comercializar minhas rimas E nem sequer trate ao varão Estrofa eu não escrevo dito Seu doce de rima e pai grande É isso que o Henrique Narciso tem dito Achas que és mais macho do que eu Vou te transformar em Adelima Mas não serás mais sexy do que o Eddie Nem que o Eddie tuça mais que a vaca Os curros do jeito que eu costar no pescoço É do jeito que o Ciente se encranha A dança entra nas entranhas Cão que morde pessoa estranha Quando me vê não me morde estranha Esmago o culturista feijão Mas ninguém não vem provocar Passe, Vite Passe se queres, não é bolo Se queres entrar no meu estilo Me mostre o passe Será que essa música bate? Yassi, você tocar também no teu Yassi Massacre Mexa o ombro Pronto pra estalar Deixa lá Deixa lá E deixa lá Lá no pescoço Está 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 no pescoço Avela o assunto E te puxou todo Isso é povo José E a necklaia Está no pescoço 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 DJ DJ, a doça Está no pescoço